Você conhece esse equipamento que usei no último vídeo? Essa é a V60, um método icônico lançado em 2004 no Japão pela empresa Hario. Seu nome foi inspirado em sua forma cônica, em formato de V, e seu ângulo de 60 graus. Possui três tamanhos, 01, 02 e 03, com capacidade aproximada de 300, 600 e 900 ml. Ela pode ser encontrada em diversos materiais, como vidro, cerâmica, acrílico, plástico, metal e até cobre. Cada material tem sua vantagem e desvantagem, mas a diferença é muito sutil, é mais uma questão de gosto pessoal. Essa é o modelo Oliver Wood 01, tem capacidade de 300 ml, copo de vidro e base de madeira. Ela funciona basicamente assim, você coloca o filtro de papel, coloca o café moído, despeja água quente e a força da gravidade faz a extração. Existem diversas receitas, variando basicamente a moagem do café, a temperatura da água, o número de despejos e a turbulência. E o café feito na V60 é conhecido pela sua clareza de sabor, acidez acentuada e copo médio. No vídeo eu usei o café raro da Encantos, que tem notas florais e frutadas, que ficaram bem acentuadas na V60. Vou publicar a receita que utilizei em breve, mas você já pode usar o cupom de desconto STEFAN10 para adquirir esse e outros cafés no site da Encantos. Vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link na descrição.